Capricórnio Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje será um dia de calma perfeita. Aproveite ao máximo a paz e a tranquilidade antes de acabar não tendo tempo para si mesmo. Um mergulho com os amigos, seguido por uma refeição seria uma boa maneira de liberar o cansaço dentro de você. Humor Hoje, com a sua motivação, você vai ser capaz de mover montanhas. Não acelere muito, amor. Seus poderes sedutores estarão presentes. Você está no processo de mudança e de tentar melhorar a qualidade de seu relacionamento. Você terá a chance de colocar a primeira pedra hoje. Dinheiro Questões de dinheiro não serão tão desagradáveis como de costume. Nada atrapalha as suas ações. Trabalho Você vai ter que aceitar certas limitações e atrasos hoje. Você vai ser capaz de afinar os detalhes essenciais. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.